Pedalaraquara dos jacaré É nóis Olha os jacaré aqui Os jacaré com roupa Olha lá o jacaré lá em cima Tem jacaré o caralho, é só pra não entrar na água Tem, o Flávio falou que tem sim Ele falou assim que ele já veio aqui já E o jacarezinho tava ali do lado Ele falou que se você ficar aqui Na beirada aí um pouco Dá pra você ver os zoinhos dos bichos Passeando Ele sai daqui desse buraco Bonito né Se tem jacaré eu ainda não vi Mas que é bonito é bonito Ele falou que amanhã ele vai tentar vir aqui Ficar perdido no meio do eucalipto Olha lá Cadechão Olha lá ó Passeando lá no meio E é grandinho né Do lado é aquela moita Que legal véi Que legal véi Que legal esse jacaré É Fica aí ele de puta Vai ali tirar foto ali Aí o jacaré vem e pula Aí o jacaré vem e pula Aí perde o amigo Mas não perde o filmagem Trouxe a câmera dele Vai procurar Pula na água Nós vimos ali ó Nós vimos ali ó Olha lá Olha lá Bonde ó Lá ó É tem um ali ó no meio ó Agora deu pra ver bem ele lá ó Olha lá É que Vocês acham que tem que ir no Pantanal ver pra fora Não dá Olha lá Agora olha lá Põe a cabeçona pra fora agora Olha lá Tá virando né É É não dá pra ver bastante Que hoje é domingo Eles levantam mais tarde Tá com sono Onde é a água Olha lá cara Grandão É Podia vir pra cá Pra gente tirar foto Perguntar lá e pegar água É A gente não pode nem tirar foto Com oi É Ovo Eu amo a bat.